Agora sim, a informação que a gente prometeu agora há pouquinho, a informação com o nosso repórter Leandro Magalhães, porque o Leandro Magalhães conversou há pouco com o presidente Jair Bolsonaro. Leandro, boa noite. O presidente disse o que sobre a saída de Paulo Guedes, a possibilidade disso, tá todo mundo falando sobre isso desde sexta-feira mais intensamente, lembrando que Guedes e Bolsonaro ficaram frente a frente hoje à tarde, né? Boa noite, Leandro. Oi, Monalisa, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, expectativa grande, a Brasília agitada por causa dessa reunião hoje lá no Palácio do Planalto. O presidente saiu de lá, está aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial, falou rapidamente com os apoiadores, eu consegui falar com ele em seguida. Eu perguntei justamente sobre isso, a questão da permanência do ministro da Economia, Paulo Guedes, no governo. E o presidente disse, nunca foi cogitada a saída do Paulo Guedes. E falou outras frases também que eu anotei aqui, possibilidade zero em furar o teto de gastos. O teto está mantido, palavras do presidente Jair Bolsonaro. Não será sonhado em furar o teto. Ele também falou que o governo tem prioridade na questão da responsabilidade fiscal e sobre a reunião, ele disse que foi uma reunião muito boa com o ministro Paulo Guedes e também com seis assessores do ministro. Ele disse que vamos procurar recursos, há várias alternativas, privatização, possibilidade de remanejamento de recursos de fundos e repetiu, há várias alternativas. Ele falou uma frase aqui, bem importante, Monalisa, eu anotei, que diz o seguinte, abre aspas, Paulo Guedes é aliado de primeira hora, entramos juntos no governo e vamos sair juntos. Estou muito feliz com ele. Essas são as palavras do presidente Jair Bolsonaro com quem eu conversei agora há pouco.